Boa noite, Brasil! Nós estamos aqui na Praça da Concorda. Estamos aqui na Praça da Concorda, festejando o Natal. Olha lá! Acabaram de instalar aqui em Paris a grande roda. E aqui várias casinhas que eles vendem lembranças de cada país. Aqui é a Rússia. Com as bonecas russas. E vai lá, nós estamos embaixo do Champs-Élysées. Bem embaixo do Champs-Élysées. Tudo enfeitado, tão lindo. Paris, Natal. Natal em Paris para o Brasil. Mãe, te amo. Um beijão. Feliz Natal para todo mundo aí no Brasil, em Belém do Pará. Beijão. Saudades. E aí, eu acho que dizia.